Essa aí é a mãe de uma das vítimas, viu? Olha gente, uma sereia está fazendo sucesso no aquário lá em Paris. A francesa Claire Balde mergulha e brinca com peixes de verdade. Olha, ela precisou aprender essa daqui, uma técnica para segurar a respiração por muito tempo para fazer esse show aquático aí. O show está no aquário Matipitu, que fica na capital francesa até o dia 22 de agosto. Esse espetáculo aqui, a loira sereia que a gente se despede. Até amanhã, tchau. Under the sea, under the sea, darling it's better, down where it's better.